Opa, bom dia galera, mais um vídeo de ajuda pra vocês que estão iniciando aqueles que estão iniciando e aprendendo com o meu canal, são várias pessoas tô me sentindo bem, ajudando vocês aí hoje vou falar de vocês e economizar um cascalho eu ia fazer minha reposição, vou fazer minha reposição e vou mandar pra frente pra vocês aí o mais que dá dinheiro pra nós aqui que trabalha nessa área, é mecanismo tá, já falei de mecanismo em outros vídeos aí, no começo, no meio mas isso aqui eu não falei né, de como ganhar dinheiro economizando, palavra errada estuda, economizar ganhando eu já falei em vídeo que vocês podem comprar o kit completo comprar um kit, a base de troca, esse negócio, fica a critério de vocês do lado do enrolamento lá mas bem, eu ia fazer minha reposição aqui essa reposição pra amanhã tá pronto de novo esse vídeo que eu peguei aqui, coisinha fraco, dinheiro da breja eu falei, vou montar e já vou dar uma dica pra turma aí canal de ajuda trouxe esse vídeo aqui, vai especialmente pro seu Manuel lá do Norte pro seu Antônio lá do Pernambuco é, outros meninos aí, aqui é tanta gente que eu vai ter um bocado de gente aí, tá acompanhando bem meu negócio a brincadeira minha aqui, e aí, outros me, bravam comigo, grava o diabo porque eu tô ensinando tá vendo? quem ensina fazer o bem sempre convém não ensina a fazer mal mas fazer o bem sempre convém tá? tô nem aí com aqueles que estão bravos aí com que eu tô ensinando a técnica, a prática com esses pilantras aí que ficam jogando 7 e 1 metendo a mão no povo eu não ensino isso, não faça isso, não o crime não compensa então, chega de brava, brava economizar a maioria dessas máquinas a maioria é outro nem como ficar bravo no caso do Brastemp, Eletrolucro, geralmente 60% do sistema do mecanismo 60% seconusa tá tudo intacto porque o moral da história tá nesses conjuntinhos aqui conjuntinhos os dois rolamentos todas elas tem os dois rolamentos não importa a máquina é o interno e o externo o retentor esse pequenininho que é da caixa não dá nem pra vocês verem o pequenininho que é da caixa eu vou mostrar na prática esse aqui tubo, eixo e tubo tá aqui o mecanismo as engrenadinhas, essas coisas, tudo tá por jeito é raro, é 60% você economiza é um cascalho se você quiser comprar completo você compra economizar economizar ganha dinheiro aqui eu tô economizando certo pois não importa o aparelho sempre são os dois rolamentos os dois rolamentos o retentor da caixa pequenininho aqui e o retentor de água certo você fazer isso aqui você vai economizar e em faixa os 60% também 60% pra um lado que gasta e 60% você ganha e é prático é prático certo a caixa geralmente é difícil essas caixas dá problema difícil mas se der você compra a caixa isso aqui vende tudo vende caixa vende pinhão vende pinhão é raro dar problema mas já né 60% vamos confundir que é tudo não a maioria tá tudo zerado e intacto zerado e intacto lá meu amigo tô falando pro leigo é ensinando pra turma que tá aprendendo esquece essas coisas então vamos olhar da história mesmo se você precisar dos dois rolamentos retentor retentor da caixa esse tem que trocar mesmo tudo prático fácil de trocar esse retentor aqui tá aqui ó caso do ar-stamp né da eletrolux é o do eixo em cima lá você com uma chave você tira isso aqui ó joga ele fora e vai colocar o outro caixa tá zerada de novo óleo singe óleo multioso umas vinagrinha de silicone trava rosca um conjunto de câmeres para o ar-stamp é importante importante trocar ferramenta se vocês não tem uma prensa já falei aqui nada de porrada enrolamento isso aqui é tudo fraco é uma chapa fraginha que se empena desnivela mas se a gente tiver uma prensa a eletrolux da esse fabricante aqui fez essa ferramentinha quebra um galhão mas aí quando eu vou viajar para o interior aí tem um problema coincido que depois é um problema no aparelho lá que eu vejo que é sistema do mecanismo eu já levo as peças tudo completas rola a mesa agora mas não carregar uma tranqueira lá no carro lá e leva isso aqui ó não vai carregar aquela leva uma prensa de 15 toneladas né já resolveu várias vezes é bonzinho é pro gás só que isso aqui é para eletrolux né eu nem sei se tem para para brastemp essa coisinha aqui eu não sei se tem porque eu tenho prensa eu não preciso de comprar esse negócio né esse aqui eu comprei há muito tempo achei bonitinho comprei só que eu vi que servia para brastemp eletrolux só que no caso da brastemp você tem que trocar esse parafuso aqui você vai na casa de parafuso leva esse parafuso aqui leva ele e fala que é um maior na casa de parafuso tem um maior você vai colocar aqui mesma espessura mesma capacidade porque que isso aqui já é a peça certinha essa aqui certinha esse copinho com apoiador de rolamento tanto do grande como do pequeno os apoiador fica justinho não deixa o rolamento correr nem para um lado nem para o outro ele nem machuca o rolamento nem danifica nada você vê que ele vai no da brastemp ele vai em cima no caso ele pega certinho aqui pega por baixo não danifica nada como é que funciona isso aqui isso aqui você coloca aqui agora agora arrompa o rolamento tem aqui pegar um rolamento aqui você coloca o rolamento coloca o rolamento coloca o rolamento no lugar esse vem esse apoiador que é do grande encaixa certinho encaixa certinho no rolamento encaixa certinho vem com o parafuso coloca passa uma graxinha para não forçar a mulher como é que fica bonitinha bonitinha se você tiver uma amostra se você prende esse parafuso na amostra fica melhor para você trabalhar aí vira ao contrário pega isso aqui coloca aqui dentro certinho também apoiou certinho na frente ele vem com a poca coloca aí você só vai puxando e ele vai chamar o rolamento para o string entendeu? funciona bem isso aqui esse é brastemp mas ele geralmente para eletrolux esse aqui ó essa peça aí foi projetada para a lavadora para eletrolux mas eu vi aqui que servia para o brastemp também se não é loja de peça de máquina não tem esse componente para vender aí vocês comprem isso aqui já é uma mão na roda já já tem que comprar uma prensa uma prensa aí a mais baratinha aí está uns 800 conto estava para ensinar isso aí esse aqui vai na caixa não pode se esquecer é 60% não é todas ela que está boa não aí quando tiver ferrada mesmo aí você tem que comprar a caixa tem que comprar as engrenagens tem que comprar pinhão você vai ver olha como é que está uns 60% como eu falei 60% está intacto tá então eu vou começar essas lá que eu já fiz tudo intacto adiantei só não vou mostrar todas elas fica a coisa aqui é a mesma coisa tudo intacto está tudo feito já isso aqui eu já fiz fiz eletroluxo aí deixei a última aqui que é para o vídeo ficar duas horas né encaixadinha bonitinha peça original sempre peça original não é peça paralela desse sistema aqui sistema gaecano tem que ser tudo originalzinha tudo intacto deixei um conjunto aqui para mostrar como é que funciona primeiro trava rosca trava rosca trava rolamento você vai dar uma camada aqui dentro onde vai o rolamento dá uma travadinha aqui dentro que é tchau Coloca no outro Agora eu vou Enrolamento Aí o cara vai dizer Pô, mas vai esconder Vai querer que eu traga prensa aqui em cima da bancada Nem eu aguento mais com ela, sabia? Quando eu era novo não aguentava, eu chamo uns caras aí pra pegar Sempre prensa original Porque, ó, olha o tanto aqui Isso é tudo retentor, tudo de marca Tudo da sua bola Tem que ter reposição, você ganha cascada Compra na hora de comprar, porque você compra muito Você economiza Tá? Vou empenar na prensa lá Já me devolta Prontinho Fiz meu feijão com arroz Fiz meu serviço E dei uma dica pra vocês Não custou nada? Não custou Vocês aprenderam? Gostaram? Economizei Se eu pegar o conjunto completo, sai claro Se eu pegar mais ou menos, sai mais barato Colocar Vou pegar mais barato Vou pegar mais barato Vou pegar mais barato Vou pegar mais barato E tá lá no carro, vou dar uma pausa e vou buscar lá no carro Ó, graxa Pra gente não se esquecer de graxa Graxinha no retentor A graxinha no retentor Coloca um apoio A própria bandeja faz um apoio pra você Vem com o eixo Coloca o enrolete O enrolete sempre com essas registriazinhas aqui Parece que tem uma diferença assim Pra baixo Pra cima Coloca Coloca 60% 60% Isso aqui Vem tudo Tá tudo intacto Menos o eixo Coloca 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 De pureza Camão limpa Óleo Abaixo dos dentes aqui Abaixo dos dentes Não é pra encher até em cima não Abaixo dos dentes Meia metade isso aqui Pode esquecer não, são vaza Os caras falam Fez 200 vídeos, 300 vídeos Só que os vídeos deles É tudo de 3, 4 minutos Eu já tô com uns 100 Aí em cima de 20 minutos Eu já fiz uns mil já, né Aí eles ficam lá embaixo Minha cara de preocupação Cada um que me agradece Vale por 100 A moral do canal é essa Ajuda Silicone, viu? Qualquer loja tem Vocês procuram comprar uma Que tiver mais em conta Esse negócio de compra aí Uns é caro Outros é barato Esse é Brasil, né Não tem um preço firme Cada um pede o que quer Faz o que quer Tá no lugar Hora de colocar o tubo Hora de colocar o tubo Vocês vão ver que tem Os furos Mas tem 3 Tem Você vai ver uma diferença Que tem Duas partes Que tem 3 furos juntos Esses 3 furos juntos O do meio Você vai penetrar Tem caixa que tem uma marcaçãozinha Tem outras que não tem As mundial, por exemplo Que é a antiga, não tem Essas acrinhas As mais novas tem Consul Vai na marca Aí você vai acertar o do meio Os 3 Você vai acertar o do meio Na maquinha da caixa Tá Vai travar Esse 2 do meio aqui Vai travar Em 2 Em 2 Ressaltos que tem na caixa Tá Opa Pode esquecer Graxa também Não retentou Coloquei no de cima Na caixa Agora tem daqui Já vem com um pouquinho Mas eles colocam Tão um pouquinho Que é uma dó Danada de gastar Coloca em excesso Não é qualquer graxa não Graxa branca Eu acho exatamente A prova d'água Que não dissolve em água Agora tá Porque o esquecimento É que ferra o negócio Depois você vai ter que fazer Tudo de novo Não pode esquecer de nada Os detalhes É os que mata E o segredo é esse O furinho Esse furinho Vem no centro Os parafusinhos Aqui eu tô economizando 60% É lucro Tem que ter Olhar Não vai pôr peça estragada Não Se tiver um pacímetro Para medir Se não tiver Peça estragada Não conhece Folosada Frouxa Boncano Nada pode É que ele mesmo faz Uma bancadinha Para você O tripé Tudo bem Claro É que ele mesmo faz O provision Ar� É que E foi tudo que eu fiz essa semana. Tá aí, um kit de mecanismo completo, vocês viram na tecla, vocês viram na tecla, como vão montar o seu próprio mecanismo, ganhei 60%, é só eu saber comprar umas peças, pesquisar onde tem mais barato, promoção de tubo, eixo, aí você vai lá e compra 5, 6, depende da sua clientela, outro detalhe, quando vocês vão colocar isso aqui, geralmente isso aqui entra imprensado, vocês não tem prensa, eles põem essa ranhura aqui, vocês não conseguem pôr, muito apertado, essa primeira trilha aqui, dá uma debaixo, a primeira trilha, vocês dão uma lixadinha, esmerilha um pouquinho, vocês abaixam mesmo para o rolamento passar, mas não passar livre, passar mais ou menos, é pelo menos que você consegue pôr ele, essa primeira, essa segunda não, porque a segunda depois na hora da prensa ele vai travar, aí ó, segredo, você vê, em instantezinho eu coloquei isso aqui, não se esquece, se não tem moça, procura essa pecinha aqui, colocador de rolamento da Electrolux, baratinho, é para um galhão, ao invés de você meter porrada lá, vai danificar as coisas, não é aconselhado, tá, um abraço.